Eu preparei um discurso escrito, curto e que não ressalta as questões técnicas. Nós temos um vídeo muito bacana produzido pela assessoria que vai ser passado depois e que concentrar-se-á especificamente na obra do Severiano Porto. Então, eu farei um discurso ressaltando mais o carinho, o afeto e a relação que esse Estado criou com esse homem que tantas contribuições trouxe para o Estado e para o povo do Estado Amazonas. Severiano Porto, um homem do tempo, um homem do tempo, um arquiteto do tempo, um artista do tempo, não do seu tempo, não de um tempo passado ou de um tempo futuro, um homem de todos os tempos, o homem que na sua obra comprometeu-se e respeitou a formação histórica e social do povo do Amazonas, que expressou também na sua obra o conhecimento das técnicas mais atuais e que projetou o futuro da arquitetura do Amazonas para o mundo. Obras como o Centro de Documentação Histórica da Usina de Balbina, o Hotel de Caça e Pesca de Silves, o Estádio Vivaldo Lima, o Campus da Universidade Federal do Amazonas, o Prédio da Suframa, o antigo restaurante Chapéu de Palha, projetaram a arquitetura do Amazonas para o Brasil e para o mundo e marcaram uma verdadeira revolução na arquitetura local. Alguns aqui chegaram, antes de Severiano, alguns aqui chegaram e tentaram adequar o povo amazonense aos padrões da arquitetura europeia, criando ambientes absolutamente descomprometidos com os costumes e com a história do nosso povo e também absolutamente inadequados às condições climáticas da região. Severiano Porto fez o inverso, construir uma perfeita simbiose entre as técnicas da arquitetura e a realidade do nosso povo do Amazonas. Por isso, antes de Severiano, muitos arquitetos passaram por aqui. Mas foi ele e sua obra a inspiração para uma nova geração de arquitetos e arquitetas que receberam com tanto entusiasmo a notícia dessa homenagem. Severiano é o arquiteto do Amazonas. Sua obra tem a cara, o cheiro, o gosto, as alegrias, as lágrimas e as dores do nosso povo. Famosos são os poetas das palavras, mas se há poesias em traços e construções, Severiano é o nosso poeta regional da arquitetura. Querido Severiano, não o conheço pessoalmente, mas chamo-o assim porque é íntimo do meu estado e do meu povo. Sei que passas por sérios problemas de saúde e quero enviar-lhes nessa medalha, não um símbolo de metal, Mas nela vai o amor, a gratidão e o orgulho do povo do Amazonas pela sua passagem pelas nossas terras. Resgato para tiros, versos do saudoso poeta Nibobessa. Motivos Por que a poeira da estrada já se fez pálida, há um rumor clamando urgências? Por que os olhos da noite já se tornaram glaucos, há uma esteira iluminando ontens? Por que as nuvens galopam desenhos do instinto, há uma foice ceifando minutos? Por que o presto está prestes a partir da aventura, há grãos debulhando agoras? Por que o desejo alimenta a lentidão, há um pandeiro no ritmo de frevo? Por que a fala já é rouca no eco das sílabas, há um discurso rotulando verbos? Por que a carícia se assola no solo da pele, há uma partitura sem sonhos no silêncio da gruta? Motivos existem circundando mandalas. Mandalas Soltar as sete notas sem as pausas Alimentar os ventos aventureiros Cantar a canção de embalo da cesta Preservar a sedução do horário do corpo Soprar nuvens no céu dos neurônios Bem assim, o pedido para alongar a música Essa homenagem, Severiano, tem o objetivo de alongar a música Que toca não aos nossos ouvidos Mas que chega aos nossos olhos na forma de traços inconfundíveis E que desejamos Que voltem para você Na forma de carinho, amor E gratidão Que o povo do Amazonas Nutre pela sua passagem por essas terras Parabéns, Severiano A Assembleia se enche de orgulho De ser instrumento dessa homenagem Muito obrigado a todos e a todas Severiano Mário Porto Representado pela sua neta Paula Carneiro Porto Através da resolução legislativa 543 De 19 de fevereiro de 2013 Sendo neste exato momento Representado pela sua neta A senhora Paula Carneiro Porto Sessão especial de entrega da medalha do mérito legislativo Ao arquiteto seberiano Mário Porto Medalha do mérito legislativo Rui Araújo Autoria Eminentes deputados Luiz Castro e Marcelo Ramos Essas quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas É sua verdadeira ressonância popular Cuidando da nossa gente Parecem ninhos de passarinhos As casas do beira-vão Passo o rio lentamente Corre a vida dessa gente Pelas águas desse chão Passo o rio lentamente Corre a vida dessa gente Pelas águas desse chão Não importa a palha sem formosura As casas tem a pintura Das cores do jardim O que importa são as cores perfumadas Mesmo em lata enferrujada Minha casa é assim O que importa são as cores perfumadas Mesmo em lata enferrujada Minha casa é assim Minha casa é assim Lamparina clareando Iluminando a casa inteira Na parede a padroeira Minha santa me clareia Pela fé Agredito ser criança E no céu da esperança Vou brincando de sonhar Meu brinquedo É a bola plateada De uma noite endoarada Me banhando de luar Minha santa me clareia